A senhorinha em pé ali, a gente, aí chegou o farmacêutico e eu falei, diga pro homem o que é que você tem. Ele falou, sabe, eu tô muito chateada, sabe, porque eu já tava com uma semana que eu não faço cocô, moço. Quer que eu possa tomar? Aí o cara falou assim, não, aqui você fala o seguinte, você vai pegar um supositório de silicone e a gente vai introduzir no seu ânus e vai liberar e você vai conseguir fazer cocô. Ele, ai, que ótimo, obrigado, viu, é maravilhoso. Ele saiu pra buscar o supositório, a velhinha que tava aqui no canto olhou pra gente e falou assim, ei moço, ela, o que é? Falei, não, sabe o que é bom também? Ele, o que? Falou, mamão. Mamão é bom pro destino. Ela falou, mamão é bom pro destino. Ele falou, mas será que cabe? E aí se encontraram, um virou pro outro e falou assim, um bade. Né, cê tá? Tá bom? Ah, com paz, eu tô muito bom. Não, porque eu dei enfraxida, sabe? Eu tô com aquela doença de palmolescência. Nada faz subir. E você? E eu tô bom. Todo dia eu compareço com minha mulher. Ele é mesmo? E qual que é o segredo? Eu tenho que comer um pão. Se eu comer um pão, o negócio sobe. Se eu não comer pão, o negócio amolece. O velhinho ficou empolgado, foi direto pra padaria. Chegou na padaria e falou, ei, essa vô, me dê aí 20 pães. O padre, o que é isso, vô? 20 pães? O senhor não mora sozinho com sua esposa? Eu moro. Ele, então, 20 pães é muito, vai endurecer metade. Ele, então, me dê 40. Eu vim cá confessar com o senhor, porque eu não sei se eu pequei. Falei, conta aí, o que que aconteceu? Falei, antes de ontem eu conheci uma garota. Linda, linda, padre. E a coisa foi esquentando, papo vai, papo vem. Tirei a roupa dela, ela tirou minha roupa. Mas assim, na hora que eu encostei na fruta dela, me bateu em arrependimento, senhor. Ai, ai, ai. Lembrei que eu sou casado. Saí de lá correndo. Será que eu pequei? Falei, claro que você pecou, meu filho. Claro que pecou. Encostar é a mesma coisa que colocar. Ai, ai, ai. Eu falei, e agora? Agora, falou, agora reza 10 Pai Nosso, 100 Ave Maria. Ixi. Passa na caixinha de contribuição da igreja e deixa 100 reais lá. Eu falei, danou. Só que na hora que ele foi colocar o dinheiro com o padre, ele achou que o padre não estava vendo. Ele fez que colocou e guardou o dinheiro e foi saindo. O padre falou, ô, acabou. Eu vi. Você não colocou o dinheiro na caixinha, rapaz? Falou, padre, o senhor não falou que encostar é a mesma coisa que colocar. Seu Miro, o senhor pode olhar a viria dessa minha amiga, que ela está com os pontinhos azul. Ele disse, entra aqui em casa. Baixa a calça. Ela disse, só aí, doutor. É esses pontinhos azul que não saem de jeito nenhum. Ele disse, como é o nome do seu marido? Ela disse, o nome do meu marido? O nome do meu marido é Paulo Otávio. Ele disse, Paulo Otávio é um que tem um armazém aqui de vender feijão, arroz, farinha. Ela disse, é esse mesmo. Se Paulo Otávio, ele disse, é. Suba a calça, já sei o que é. Como é que o senhor sabe? Os maiores dermatologistas de São Paulo não descobriram. Não é Paulo Otávio, do armazém? Ele disse, essa senhora vai pedir uma coisa a ele. Ela disse, o que é eles? Quando ele for chupar a fibra, ele tira a caneta de trás da orelha. Ele fica dando os pontinhos. Zé, a mulher fica tão contra o sujeito, que se você for assaltado, acaba com o revólver. Bora, passa as coisas. E a mulher de lado. Se você conseguir tomar o revólver do ladrão e apontar pra ele, ela, vai matar o rapaz? Não, eu vou devolver o revólver e pedir pra tirar em você, que é quem tá com dinheiro. Não. Então, eu vou te dar certo. Então, eu vou te dar certo. A CIDADE NO BRASIL